Olá, amores! Olha só o que eu vim trazer pra vocês, olha só. Dependendo se chegar a quantia de like, vocês coloca aí nos comentários que querem, ó, tá? Eu vou trazer a videoaula dessa sandalinha. Olha só, desse aqui eu já tenho, desse cabedalzinho de flores. Aqui eu também já tenho, então, dependendo eu trago pra vocês ensinando, opa, como fazer esta sandalinha linda. Então me deixem aí nos comentários se vocês querem aprender ou não. E aproveita e já se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações e dê o like, gente. O like ajuda demais a fortalecer aqui o canal. Tá bom? Beijos, beijos!